Se ainda estássemos ao Festival da Canção. Isso era bonito. Vamos já prometer, Rita... Não era maravilhoso? Júlia, vamos já prometer que para a próxima semana, o próximo episódio, vamos ter aqui uma música especial. Uma música, porque eu sinto vibrar coisas aqui no Zincozinho. Quer ser uma autora. Olha, afinal, eu já estudei ao senhor Alencastro. Uma música original. Original, exatamente. Daquelas que só daí há uns anos é que se descobre que era um plágio. Para celebrar...